Essa moda é apaixonada demais! Essa é boa, essa é do seu repertório também Segura, Joãozinho! Chore em meus braços, não tenha receio Chore pra desabafar sua mágoa de dor Eu sei que vive sofrendo por quem lhe despreza É triste gostar de alguém que não tem amor Há tempos que venho notando sua convivência Com o homem que sente prazer em te machucar Somente aparece em casa quando é madrugada Trazendo sujeira de outra pra você lavar Jogue pra fora do peito este amor vadio É melhor um coração vazio Do que cheio de amor vulgar Confesso que ao te ver sofrendo Sofro mesmo tanto Este homem não vale seu pranto Conte comigo quando precisar Eita, não! Pensa, não manda um jeito Segura, Joãozinho! Há tempos que venho notando sua convivência Com o homem que sente prazer em te machucar Somente aparece em casa Somente aparece em casa quando é madrugada Trazendo sujeira de outra pra você lavar 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 Jogue pra fora do peito este amor vadio É melhor um coração vazio Do que cheio de amor vulgar Confesso que ao te ver sofrendo Sofro mesmo tanto Este homem não vale seu pranto Conte comigo quando precisar Bota, apaixona! Chique de mano!